Mateus, no capítulo 18, nós ainda temos no verso 23, uma parábola do servo que não perdoou. Ele diz, portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia dez mil talentos. Porém, não tendo o devedor como saudar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido a ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou, Se paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo daquele servo, encontrou um dos seus conservos que ele estava devendo, cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando, paga-me o que me deves. Então, seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo, ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão até que toda a dívida fosse saudada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então, o rei, chamando aquele servo, lhe disse, servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo as tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Jesus ensinou na oração, que nós chamamos oração dominical, do Pai Nosso, ensinou, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, então, eu vou perdoar, eu vou ser perdoado de igual modo como eu perdoo. Isso é o ensinamento ali da oração que Jesus traz. E aqui, uma situação que na parábola, que exemplifica tantas verdades, ou seja, pessoas que querem o seu bem, mas não estão nem aí para o bem dos outros, né? Como normalmente acontece nas vizinhanças, mundo afora. O vizinho ali, ele quer o filho dele bem, muito bem empregado, com carro, com casa, em plena paz. Mas quando ele olha para o filho do vizinho, ele quer mais que se exploda, que morra, ele quer sempre estar com o ninho dele no alto, e os outros ao redor, todo mundo mendigo, pobre, coitado e dependente. Não é assim que muita gente se comporta? Irmão, é, esse é o cenário da vida de quem não herdará a glória de Deus. Irmão, cá entre nós, um resumo. Você quer reconhecer uma pessoa que vai morar no céu? É quando vê que essa pessoa se alegra na vitória dos outros. Uma pessoa que sente alegria quando vê alguém se dar bem na vida, essa pessoa tem o selo para entrar no reino de Deus. Porque somente quem possui o fruto do Espírito Santo na sua vida, se alegra com a vitória na vida dos outros, mesmo não vendo tal vitória na sua própria vida. Agora, tem gente que não, quando vê a vitória na vida dos outros, diz assim, pô, fulano deu maior sorte, né? Bem que eu podia ter pegado essa, essa moleza, ou o cara comprou um carrão, olha lá, por mixaria, puxa, se eu tivesse visto esse carro, ele pensa só nele. Ele não vê as necessidades, as oportunidades, as alegrias que possam ser dadas a outros. Um dos selos gloriosos de quem vai morar no céu, é como a Bíblia diz, alegrai com os que se alegram, e chorai com os que choram. Então, essa identificação que você tem com o ser humano, teu próximo, isso mostra muito do seu caráter, da sua personalidade, e aonde você vai chegar com essa história de reino de Deus. Agora, tem gente que é que nem esse homem aqui, ele vive a mesma situação, ele diz para alguém que ele está devendo, ser paciente comigo, e tudo te pagarei. Aí ele foi alcançado. Quando o outro diz a mesma coisa para ele, não, ser paciente comigo, se jogou nos pés dele, suplicou, ser paciente comigo, e eu tudo te pagarei. Ele diz, não. Tem pessoas que só querem ser atendidas, só querem olhar para o seu próprio lado, não está olhando, não está sabendo se colocar no lugar do seu próximo, ou seja, livrou-se de uma aflição, e não está sabendo ter compaixão para ver outros também livres da mesma aflição. Agora, irmão, tem um detalhe aqui, nessa parábola, que muito me chama a atenção. No verso 34, e sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Ora, mas ele já não tinha perdoado? Ele já não tinha dado a palavra dele, que a dívida estava paga? Nós sempre aprendemos que um rei não volta atrás na sua palavra. Nós sempre aprendemos isso. Que rei, quando decreta uma palavra, é que nem aquele rei lá, açueiro, né? Ele tinha dado a palavra de extermínio dos judeus. Depois ele não podia revogar a palavra, mesmo reconhecendo que aquilo ali ele tinha sido enganado. Então, ele deu outro decreto, mas não revogou o anterior. Ele permitiu que os judeus se defendessem, que se armassem, e uma série de coisas. Então, mas aqui você vê o quê? A bênção está vinculada à atitude do servo. Enquanto ele mantivesse a postura, ele foi perdoado. Se ele mantivesse a mesma postura do bem que ele recebeu, quisesse passar adiante, compartilhar aquele bem, dissesse, oh, me paga aí minha dívida. Poxa, eu não estou podendo te pagar a tua dívida. Não, eu fui perdoado ali de 10 mil talentos. Você me deve o quê? Essa aí, essa bicharia? Esquece, não me paga mais nada, não me deve mais nada. Se ele quisesse compartilhar isso, se ele quisesse levar isso adiante, ele continuaria tendo sobre ele a bênção daquele perdão, daquela dívida, e sabe-se lá mais o quê. Mas como ele não levou adiante aquele conceito da graça que foi lançada sobre ele, ele perdeu, a graça lhe foi retirada. De livre e não mais devedor, ele volta a ser um escravo, prisioneiro, e passa a ser devedor novamente. Existem coisas nas nossas vidas que elas estão aí, atrás da gente. É só a gente pisar em falso, elas se grudam novamente no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito e acabam com a gente. Tem maldições que estão esperando a hora de voltar. mas enquanto você estiver debaixo da palavra da graça que você recebeu e levar adiante e compartilhar e viver, a maldição nunca mais se gruda em você. Mas maldição, meu irmão, é um negócio que fica no ar. Maldição é uma conquista do diabo. Enquanto Jesus te der uma graça, a maldição fica bloqueada. Mas se tu trilhar um caminho em que tu percas essa graça, diz a Bíblia que o último estágio do homem será pior do que o primeiro. Porque tudo que ele tinha de mal, que um dia saiu de sua vida, pode retornar. Uma das coisas certas que retorna são as maldições. com casos de doença. Até acidentes que estavam planejados na vida da pessoa pelas maldições. Você já viu, né? Que tem gente que ah, o avô morreu de acidente de carro. O filho morreu de acidente de carro. O neto já sofreu não sei quantos acidentes. A família já fica toda desesperada. Aí às vezes não, está tocando a vida tranquilo. Mas se sair debaixo da graça, vai e morre de acidente também. O que é a graça? A graça é aquela palavra que Deus te dá para gerar um fruto na sua vida e você com aquela com aquela graça, aquele fruto, você vive e multiplica daquilo que você recebeu. Você multiplica, você aumenta a graça. essa é a história do azeite e da viúva, né? Tem que compartilhar. Quanto mais compartilhava, mais tinha. Essa ideologia é poderosa, irmão. E isto realmente é parte do reino que nós pertencemos, chamado reino de Deus. Então, esse homem é perdoado, mas não perdoa. ele tem uma dívida extinta, é perdoada, quitada, quitada não, perdoada, porque ninguém pagou pela dívida dele, simplesmente não foi aceito nada, mas ele tem a mesma situação e não faz a mesma coisa. É anulado, foi anulado da vida daquele homem uma palavra de bênção e voltou sobre ele uma palavra de opressão, uma palavra que o aprisionou. Ao invés de vá em paz, agora não, lança este homem no cárcere. Enquanto ele não pagar a sua dívida, ele não sai daí, ele foi entregue na mão dos carrascos até que pagasse toda a dívida. Qual foi o fim desse homem? Se era 10 mil talentos ele não podia pagar de jeito nenhum, ele foi escravo o resto de sua vida, foi prisioneiro o resto da sua vida. O que a parábola está contando aqui é muitas vezes a realidade que nós temos no dia a dia nos deparado. Ou seja, nossas atitudes sustentam sobre nós a graça de Deus ou nossas atitudes anulam de sobre nós a graça de Deus. O que Deus faz nas nossas vidas é para sempre. Porém, requer de nós mais uma atitude. O que Jesus Cristo disse para a mulher que foi pega no ato de adultério? Vai e não peques mais. O que Jesus Cristo disse para o homem que o encontrou? Parece que foi aquele que estava há 38 anos lá em volta do poço quando Jesus o encontrou vejo que já estação e tal foi esse ou foi o cego? Foi o cego. um cego que Jesus encontrou aí falou assim crês no filho do homem? Crê e tal aquela conversa aí Jesus disse assim vai e não peques mais para que não te suceda algo pior vai e não peques mais para que não te suceda algo pior ou seja dá a entender que a situação de enfermidade que aquele homem vivia era consequência de algum tipo de pecado que a Bíblia não especifica e depois Jesus diz vai e não peques mais para que não te suceda algo pior ou seja segue um caminho sem pecado segue um caminho de verdade segue um caminho de justiça enfim para que tudo isso não volte vamos assim dizer em dobro como ele conta depois a parábola do espírito que sai do homem e convida outros sete piores então a sua atitude sustenta sobre ti a graça de Deus a tua atitude retira de sobre ti a graça de Deus uma mentirinha sei lá qual uma esperteza crente não precisa ser esperto irmão crente tem que ser bobo sabe irmão crente tem que ser bobo sabe seguir Jesus cegamente a pessoa diz assim seu safado ah Jesus te abençoa seu cretino ah eu também acho que você é uma pessoa maravilhosa sabe crente tem que ser bobo meu irmão porque nós somos intocáveis e indestrutíveis o que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará então não queira ser malicioso esperto nada meu irmão que a benção do senhor é que enriquece é a benção do senhor que enriquece então atente para isso a graça está sobre ti então caminha faz que nem Deus disse para Abraão Abraão anda na minha presença amém meu irmão e ser perfeito na verdade se não for perfeito não consegue andar na presença de Deus temos aqui ainda Mateus capítulo 19 tem um texto nós vamos ler esse texto diz aconteceu que concluindo Jesus essas palavras partiu da Galiléia dirigiu-se para a região da Judéia no outro lado do Jordão grandes multidões o seguiam e todos ele curava ali alguns fariseus também chegaram até ele e para prová-lo questionaram é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo Jesus explicou não tem deslido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e os instruiu por este motivo o homem deixará pai e mãe se unirá a sua mulher os dois se tornarão uma só carne sendo assim eles já não são dois mas sim uma só carne e portanto o que Deus uniu não separe o ser humano replicaram-lhe então por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio a mulher e abandoná-la ao que Jesus declarou Moisés por causa da dureza dos vossos corações vos concedeu separar-se das vossas mulheres mas não tem sido assim desde o princípio eu porém vos afirmo todo aquele que se divorciar de sua esposa a não ser por imoralidade sexual e se casar com outra mulher estará cometendo adultério então os discípulos consideraram se estes são os termos para o marido e sua esposa não é vantagem casar ou seja estão demonstrando que realmente o que Moisés viu no coração deles permanece até hoje porque eles simplesmente queriam não vou mais com a tua cara não está com muita estria não gosto de mulher com estria sei lá que motivo aqui está dizendo qualquer motivo é lícito repudiar por qualquer motivo o que eles faziam ah não quero mais não carta de divórcio pronto vai embora era assim que se vivia eles viviam isso era uma vergonha muito grande que nem nações ímpias não fazia isso nem nações ímpias não fazia isso o conceito de casamento que o judeu acabou encampando com essa dureza de coração não é à toa que o profeta Ezequiel diz povo de dura serviço é obstinado de coração não é à toa que Ezequiel diz isso eles tem a fronte como uma pederneira uma coisa horripilante mesmo eles eram realmente duros de coração estão mostrando aqui mais uma vez que são duros de coração Jesus falou assim não vocês vocês repudiarem só por imoralidade sexual que isso aí vai vai abranger um campo muito vasto mas vocês repudiar só por um motivo assim motivo lógico uma razão algo que tenha sentido algo que envolva moral até então vocês só assim agora antes Jesus disse assim é portanto o que Deus uniu não separe o homem não separar o homem significa que Deus pode separar e isso é o que eu friso sempre porque tem pessoas tem homens e mulheres né irmão estou falando homens e mulheres normalmente nós todo mundo no mundo inteiro quando se expressa costuma-se usar a palavra no masculino né isso é um comum escreve-se livro escreve-se poesias música todo mundo escreve até mulheres quando escreve escreve no masculino é um costume da nossa linguagem mas estamos falando aqui para seres humanos para cada um de nós individualmente então existem julgos que se tornam desiguais e quem cabe a cada um de nós às vezes discernir porque você nunca busca a libertação se você não acreditar que é um prisioneiro você nunca busca a cura se não acreditar que é um enfermo você nunca vai querer tomar um remédio se você não souber que realmente você tem uma enfermidade e precisa daquele remédio então isso aí entra muito discernimento tem pessoas que tem realmente que se separar e é projeto de Deus separar não dá mais acabou não é possível mais caminhar junto a exemplo disso tenho eu que Deus me deu mês dia deu ano mês e dia para mim me separar e isso eu ponho a prova contra qualquer um qualquer ser vivo que possa existir no mundo qualquer situação então eu sou a prova de que Deus une e Deus separa e não houve nenhuma imoralidade sexual não houve nada que possa ser comparado a isso que está incluído aqui imoralidade sexual não houve nada nesse campo mas o Deus que uniu foi o Deus que separou agora é necessário ter conceitos que você vai diante de Deus buscar entender compreender Deus me dá direção Deus eu não estou achando solução nisso Deus eu não estou vendo resposta para um futuro Deus eu não estou acreditando que esse negócio vai ter solução olha a situação esse não é o projeto da tua palavra amém irmão mesmo que não haja nenhum problema dos considerados pela humanidade há um problema muito grande considerado por Deus porque há projetos de Deus é que não andarão dois juntos se não estiverem de acordo o que Deus une o homem não pode separar mas ele separa sim e isso é uma informação que eu quero deixar importante porque aqui nesse ministério nós tivemos casos que eu às vezes não falo de púlpito obviamente mas já conversei com muitos irmãos até de pessoas que passaram por aqui e no último ano de 2014 foram várias pessoas que passaram por esse ministério e que perderam o seu ministério e que reconheceram pois declararam para mim que perderam o seu ministério porque não se separaram da sua esposa eu sabia disso por coincidência porque Deus não é obrigado a me revelar nada mas por coincidência eu sabia e quantas vezes com a minha esposa eu já tinha conversado e quantos sonhos a minha esposa já havia tido de situações em que ó fulano só vai adiante se se separar mas isso para a pessoa era descartado separar da mulher dele fica longe dos filhos meu irmão não tem essa não tem nada mais importante que reino de Deus mulher marido não é mais importante que reino de Deus filhos não são mais importante que reino de Deus haverá um tempo em que nós vamos compreender que todas as primeiras coisas inclusive isso são passados no céu não tem pai não tem mãe não tem irmão no céu há um só pastor e um só rebanho entendeu será que eu vou chorar por alguma coisa não se preocupe porque Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima nessa vida meu irmão toma tua cruz e segue esse ministério não prioriza a família esse ministério prioriza servos do Deus vivo se dá para ser servos andando juntos muito que bem se não dá que sejam servos andando separados mas se se há um problema em a vida espiritual está um caos porque cá entre nós né irmão tem situações aí que eu conheço inclusive já vivi que é intragável impossível impossível de uma certos lares vamos chamar de lá porque não tem outro nome é impossível certos lares terem comunhão com Deus e as pessoas naquele lugar poderem fazer uma oração ou parar para ler uma bíblia tem lares aí que é impossível o estresse do ambiente é absurdo é horrível maridos que chegam para mim já é quantas declarações inclusive eu já fiz essa declaração a respeito do meu primeiro casamento e já ouvi ela de muitas outras pessoas pastor eu tenho paz em qualquer parte do planeta eu tenho parte no trabalho eu tenho parte quando estou conversando com um amigo na rua eu tenho paz eu tenho paz em qualquer canto mas a minha tristeza é a hora de voltar para casa que eu já sei o que eu vou encontrar isso não é um lar isso não tem mais razão de subsistir de sobreviver então tem que buscar em Deus meu irmão Deus isso é para continuar ou isso é para ter um fim ah é para ter um fim que dia e que hora tal dia e tal hora então vai ter fim acabou a história ah mas eu vou ter que pagar a pensão de três filhos pague de dez filho é sempre filho né nessa geração esquece a pensão esquece dinheiro Deus te dará recursos meu irmão Deus te dará recursos você com vida espiritual você conquista tudo conquista tudo agora se você não consegue ter uma vida espiritual você não vai conquistar nada o que adianta certos casamentos quer dizer casamento é a força de expressão né meu irmão que casamento requer entendimento paz compreensão harmonia se não tem isso não é casamento então só para frisar e muito bem frisado meu irmão né Jesus falou assim sendo assim eles já não são dois mas são uma só carne portanto o que Deus uniu não o separe o ser humano o ser humano pode não separar mas Deus separa Deus dá a direção e separa sim né se aparecer alguém por aí dizendo que não chama ele para uma prova séria que vamos ver até que ponto ele suporta verso 13 diz Jesus abençoa as crianças então trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas os discípulos contudo hoje repreendiam mas Jesus lhes ordenou deixai vir a mim vim a minhas crianças não as impeçais pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas e depois de ter-lhes imposto as mãos partiu dali essa bíblia inclusive ela explica o seguinte que esse costume de levar as crianças aos rabinos aos sacerdotes para que eles lhes impusessem as mãos era quando o povo reconhecia realmente que alguém daqueles sacerdotes era grande ministrador da palavra de Deus então essa bíblia diz que aquele povo estava reconhecendo em Jesus esse grande rabino ministrador da palavra e levaram as crianças mas os discípulos não, 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 não peraí, peraí Jesus o que está acontecendo aí não mestre estão querendo trazer essas crianças aqui deixa vir as minhas crianças sabe qual é a lição irmão que eu tenho aqui eu tenho uma lição aqui muito poderosa nem sempre o que eu penso é o que Deus pensa o que eu acho não é o que Deus acha os discípulos escolhidos depois de Jesus descer do monte e chamar um cada um por nome aqueles santos homens de Deus que já tinham visto sei lá o que já tinham passado no monte da transfiguração já tinham visto mortos ressuscitarem andados sobre as águas já tinham feito proezas daqui a pouco eles estão com uma atitude que não faz parte da administração de Jesus estão se achando os mais certos se Jesus não vê a situação e diz não, deixa vir as minhas crianças se ele não vê aquela situação os discípulos tinham mandado os pais com seus filhos embora uma atitude errada uma atitude que não fazia parte dos projetos de Deus eles estavam todos errados o que eles fizeram de impedir as crianças estava errado estava contrário aos projetos de Deus irmão tem muitas vezes coisas que são assim e é por isso que nós temos que tomar cuidado para os nossos sonhos não virarem pesadelos etc eles estão com atitudes contrárias a liderança de Jesus e estão com pensamentos divergentes dos pensamentos de Deus eles estão tomando uma atitude Jesus está ali na vista deles custava ter alguns dias não vai lá falar com o mestre mestre pode deixar as crianças passar para cá pode deixar acabou atitude correta não ninguém vem eles estão impedindo mas eles não eles não são autoridade suficiente para isso mas achavam que era aquela velha história tem pessoas que não pode dar o pé que quer a mão não pode dar o dedo que quer o braço tem esses provérbios aí no mundo e aqui mesmo na igreja eu já me deparei com essas coisas você pede uma pessoa para dar uma ajudazinha numa coisa tão simples pessoas já pensam que é o dono da igreja uma vez teve um caso aqui de uma pessoa que veio falar comigo não porque fulano trouxe um copo d'água para dentro da igreja aqui não é lugar disso não eu dei bronca e não sei o que eu olhei para o camarada e falei assim não vai sobreviver qual o problema de uma pessoa trazer um copo d'água para cá claro que você não pode fazer uma festa ficar trazendo um copo d'água para cá vira e tal mas se você tem uma necessidade eu não sei da sua necessidade eu até coloquei um papelzinho um negócio lá dentro do bebedouro exceto por causa de necessidade não leve copo para o santuário ora mas se você trouxer você tem a tua necessidade eu não vou nem te perguntar irmão porque esse copo d'água aí é a tua necessidade sei lá se você está tomando um remédio que a garganta resseca ou se você está com ele ali no momento que você não vai querer sair no meio da palavra vai tomar um compromisso eu não sei da sua situação então tem que ser devagar cada um que está aqui é uma situação diferente e aparece as vezes pessoas já foram embora graças a Deus já foram embora pessoas que a gente pede uma coisinha o camarada já acha que é o dono das pessoas porque você pediu a ele um favor irmão fica ali na portaria por gentileza as vezes vem pessoas aí pedir para tirar um carro etc as vezes vem gente aí eu não posso atender você atende resolve chama o fulano chama a Beltrana mas o camarada acha que já é mais eu vejo isso nos discípulos de Jesus ela é tão fácil mestre as crianças estão ali fora os pais estão trazendo crianças para o senhor impor as mãos sobre elas é para vir? é pode trazer acabou a história não ou seja atitudes dos discípulos contrárias à administração de Jesus e contrária ao projeto de Deus porque Jesus disse não deixai vir a mim as crianças não as impeçais porque eles estavam estavam o que? impedindo Jesus está usando a expressão não as impeçais porque eles estavam impedindo eles estavam bruquinhando não estavam deixando os pais levarem seus filhos até Jesus e depois de ter lhes imposto as mãos partiu dali né grande sacrifício imagina Jesus não posso impor as mãos das crianças agora não vai para casa Jesus não disse isso mas os discípulos disseram os discípulos disseram então irmão toma cuidado né com tudo que você vai fazer não te custa você não precisa nem se deslocar para ir até Jesus em tudo que você vai fazer eleve os teus pensamentos ao alto pergunte a Deus o que você deve ou não deve fazer porque há caminhos que a nós homens parece bom mas o final é um caminho de morte terrível no verso 16 diz assim eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou o mestre que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna questionou Jesus por que me perguntas a respeito do que é bom há somente um que é bom se queres entrar na vida eterna obedeça os mandamentos ao que ele perguntou quais Jesus lhe respondeu não matarás não adulterarás não furtarás não darás falso testemunho honra teu pai tua mãe amará teu próximo como a ti mesmo replicou-lhe o jovem a tudo isso tenho obedecido que ainda me falta Jesus disse a ele se queres ser perfeito vai vende tudo que tens dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu depois vem e segue ao ouvir essa palavra o jovem afastou-se pesaroso pois era dono de muitas riquezas então Jesus disse aos seus discípulos com certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus aqui nós temos aqui nós temos algumas lições nós estamos caminhando para o encerramento umas lições que eu acho assim poderosas tem pessoas que fazem perguntas mas que não estão dispostas a acatar a resposta é o caso de certas orações que são feitas você só tem resposta de uma oração quando você faz essa oração com todo o seu coração coração aberto se você diz para Deus Deus eu estou buscando a tua face e aquilo que o Senhor me disser isso eu farei a resposta vem mas quando você faz certas orações já com uma restrição não porque Deus eu estou certo nessa história então Deus fala com o meu irmão porque Deus eu estou correto e tal você não está querendo ouvir de Deus o certo você está querendo ouvir de Deus o que te satisfaça quando você ora buscando a tua satisfação os céus serão de bronze mas quando você ora buscando o que Deus tem a dizer aí os céus serão abertos é exatamente assim porque tem gente que ora mas ela não quer o que Deus tem a dizer ela quer que Deus seja o seu escravo e abençoe o seu próprio projeto isso irmão poxa eu sou pastor desde os 27 anos estou com 49 estou à frente de igreja desde os 27 anos aqui geração de Jesus Cristo eu vim com 33 anos mas era pastor auxiliar desde os 27 quanta gente realmente quer orar buscar em Deus mas ela quer a resposta que ela espera ela quer ser atendida na sua expectativa ela não quer ouvir de Deus algo contrário aí não tem resposta irmão não tem resposta a pessoa quer fazer Deus o seu escravo Deus eu tenho esse projeto aqui Deus eu quero te pedir que tu abençoes esse meu projeto que tu faças prosperar e que tu mostres para todo mundo que tu é o meu Deus e tal e Deus está falando assim mas sai desse negócio não porque Deus abençoa aqui Deus me multiplica Deus abre as portas Deus abre o céu Deus sai desse negócio porque Deus agora diferente quando você chega Deus eu tenho esse projeto me diz se eu levo ele adiante eu jogo ele no lixo aí Deus diz assim joga no lixo acabou a história ele te abençoou grandemente porque você não vai perder o seu tempo com aquilo que não vai frutificar em nada e tem coisas meu irmão que nós conseguimos fazer na força do braço ou na força do dinheiro e pensamos que tem Deus olha o universal a organização que mais cresceu no Brasil se chama IURD universal do reino de Deus templo de Satanás caminhou na força do dinheiro e na força do braço a maior organização de todos os tempos se chama igreja católica apostólica romana cresceu na força do braço e do dinheiro cadê Deus? a igreja católica prosperou diante dos olhos do mundo? sim e eu te pergunto cadê Deus? muitos cristãos acabam prosperando para sua própria vergonha e desprezo eterno então cuidado com essas essas coisinhas né mínimas assim esses detalhes que a Bíblia explica é necessário tomar cuidado tem perguntas que você faz mas a resposta só vem se você realmente quer uma resposta de Deus e não uma resposta que agrade o seu coração porque as vezes Deus tem respostas que nos desagradam né outra coisa o homem perguntou assim olha é mestre que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna que poderei fazer de bom Jesus aqui faz um um jogo com ele tu conhece os mandamentos ele diz assim eu conheço os mandamentos eu tenho feito tudo isso o que ainda me falta né e o que que eu tenho a dizer pra você irmão os mandamentos ele tinha guardado quando ele guardou os mandamentos Jesus considera Jesus considera até que os mandamentos se ele diz que guardou serão o bastante para lhe colocar na vida eterna o que ele está buscando mas ele não está pensando só nos mandamentos o homem que vem questionar os jovens não está pensando só nos mandamentos a alma dele na verdade está sentindo alguma outra necessidade quando Jesus diz assim você já tem guardado todos os mandamentos então agora vamos exceder aos mandamentos dá o que tu tem aos pobres eu tenho um tesouro pra você sabe o que que acontece com muitos de nós guardar mandamento é fácil não matarás eu não mato não roubarás eu não roubo não furtarás eu não furto não compensarás a mulher do teu próximo eu não cobiço nem o boi não eu estou em dia eu estou em dia eu cumpro os mandamentos todinho eu estou numa boa mas as vezes Jesus te pede algo que exceda aos mandamentos e é aí que entra a seleção um pastor não pode andar nos mandamentos tem que exceder só quem anda só nos mandamentos não presta pra ser um pastor quem anda só nos mandamentos nunca terá um chamado ministerial glorioso nunca terá tem que exceder já guardou os mandamentos? já guardei tudo isso então tá bom vai lá pega o que tu tem dá aos pobres vem segue-me tu terás um tesouro e agora? agora eis a divisão eis a resposta dos que verdadeiramente servem e dos que não servem a Deus esteja pronto meu irmão não pra andar nos mandamentos você tem que estar pronto pra exceder exceder por que que os judeus tiveram tantos problemas porque eles nunca excederam em nada eles andavam no mandamento tão cegamente que levavam os seus irmãos a escravidão famílias eram vendidas filhos eram separados dos seus pais famílias eram vendidas como escravos muitas vezes pra quitar a dívida eram os guardiões da lei andavam no mandamento como que você anda no mandamento e permite que um irmão teu seja levado como escravo que uma família seja desfeita que fiquem sem a sua casa que mandamento é esse que tu guarda? andar só no mandamento meu irmão para o cristianismo não é o bastante tanto que Jesus diz assim olha um novo mandamento eu vos dou é novo se é novo ninguém tinha um novo mandamento eu vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos tenho amado exceder aos mandamentos isso faz uma diferença muito grande verso 27 então Pedro manifestando dizendo Senhor nós deixamos tudo para te seguir que será de nós? Jesus lhe respondeu com toda certeza vos afirmo vós que me seguistes quando ocorrer a regeneração de todas as coisas o filho do homem se assentar no trono da sua glória também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel também todo aquele que tiver deixado casa irmão, irmã, pai, mãe filho, terras terras por causa do meu nome receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna entretanto muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros sabe o que eu entendo dessa palavra aqui? quando Jesus fala assim últimos serão primeiros quem são os últimos? hã? quem são os últimos? o grito da meia noite não tem jeito esse povo vai ser terrível esse povo vai ser terrível irmão esses últimos a última dispensação em que Jesus ainda vai estar tratando dessa maneira empregação etc é esse povo esse povo aí vai exceder em tudo eles serão os primeiros porque vai ser o povo mais desprendido de tudo Jesus está usando o contexto de falar quem deixou casa quem deixou família quem deixou terras por causa do meu nome são eles o grito da meia noite vai ser um povo assombroso e por isso vai conhecer a maior unção e a maior revelação mais impactante de todos os tempos na história do cristianismo eles vão suplantar em muita igreja primitiva e aqueles que olharam Jesus face a face esse povo vai ter uma noção uma base que eles vão renunciar a vida com um prazer imenso eles não vão estar presos a absolutamente nada esses últimos serão os primeiros esses do grito da meia noite eles serão os primeiros eles vão realmente receber algo tremendo porque para fazer parte daquela dispensação vai ter que ser muito bom vai ter que ser muito bom vai ter que ser capaz de fazer o que João Batista disse tirar sua roupa e dar para o seu próximo vai ser tremendo aquilo lá ah se eu pudesse viver mais um pouco tá bom irmão então é isso